Só aqui ó, entendeu? Vamos nessa, vamos, eita Vem, por que que esse fusca tá sempre aqui no complexo? Isso aqui é de mentira, é? Eu vou roubar esse fusca só porque ele tá aqui toda vez, viado Toda vez tá esse fusca aqui, mas não tem um dia que você não chega aqui e não tá esse fusca aqui, maluco Isso aqui é de pedra, é que esse fusca... Sei lá, maluco, toda vez tá esse trem aqui, véi Tá parecendo um react? Ah, fica mais legal, faz o teste hoje sem não curtir Lá, próxima nós tira Não dá nada não Esse quarto aqui tá quente, hein, vou falar pra vocês Cadê o negócio? Eita, a polícia está de mim? Ai Posso o carro na direita Posso o carro na direita, filho Eu ou o cara de trás? Seu polícia, você tá na escuta? Encosta na direita aí Tá me ouvindo, cara? Tô ouvindo, irmão Eu ou o cara? Você, o fusca verde O que? O que eu tô mandando? Tá mandando o que? Aqui é o Paulo, rapaz Vagabordo Aqui é o Paulo, rapaz Ai, meu Deus do céu Corre, povo Corre, povo Nossa senhora, gente Matei dois Caralho, tem quantas polícias Dentro dessa viatura Começamos a live bem já, hein Que isso, gente Que isso Quatro polícias dentro de uma viatura Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa, gente Caralho, velho Caralho, por que que tem quatro polícias Dentro de uma viatura? Puta aqui Não.